Oi pessoal, tudo bem? Olha só esse sabão, gente, ó. Durão, sabão com sapólio, gente. Sabão de sapólio, você acredita? Sem óleo, sem soda. Gente, dá pra lavar roupa, dá pra limpar o seu fogão, dá pra tirar gordura do fogão, das louças, dá brilho em tudo, gente. Além de tudo isso, você pode limpar o banheiro. É maravilhoso, muito rápido e fácil de fazer. Vamos lá, vamos fazer esse sabão maravilhoso? Olha isso, ó. Super durão. Vem comigo. Então, pessoal, tenho duas barras aqui, já vou ralar elas, tá? Coloco 200 gramas de açúcar e um litro d'água. Aí já levamos isso aqui tudo pro fogo, pessoal. Deixa ferver até dissolver assim, eu já levo pra mesa. Na mesa, já com ele ainda quente, eu coloco 3 colheres de sapólio e mexo bem. Gente, tem que mexer bem pra misturar ali bem aí, porque enquanto ele tá quente, você tem que colocar o sapólio. O rio sapólio primeiro. Depois, você coloca 6 colheres de sabão em pó. Gente, quando vocês colocarem a colher de sabão em pó, ele vai engrossar, olha só. Mexe bastante pra agregar tudo, gente. Gente, esse sabão vai ficar poderoso pra você limpar tudo na sua casa, você acredita? Eu, gente, eu tenho aqui 50 ml de etanol, álcool do posto de gasolina. Mas se você tiver do mercado, 46%, você coloca 100 ml. E lembrando, gente, vai colocando aos pouquinhos e mexendo pra dar certo, pro teu sabão dar certinho igual o meu. Eu fiz uma brincadeirinha, coloquei aqui na forminha, porque já tá pronto, né? Você pode colocar. Eu fiz uma brincadeira e coloquei um corantezinho. Mas se você não tiver, não precisa, tá? Já tá pronto. E vamos colocar tudo aqui. Gente, se você quiser colocar na geladeira, você pode, porque seca bem rapidinho, fica durão rápido. Se não, pode deixar em cima da mesa e logo tá seco. Olha, eu já tirei aqui. Olha só que coisa mais linda que ficou, gente. Gente, me rendeu muitas barras de sabão. Eu tinha duas só, me rendeu o tanto. Se for pra colocar, multipliquei e dobrou a receita, né? Agora, vamos fazer o teste da espuma, né, gente? Peguei um pedacinho aqui, coloquei, misturei água. E você já vai vendo que eu vou misturando aqui. E ele vai ficando grosso, gente, com tanta espuma. Isso aqui pra limpar o fogão, limpar banheiro, tirar gordura de panela. Gente, é pra tudo esse sabão. Então, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha, gente. Se inscreve aqui no meu canal pra você não perder nenhum vídeo como esse. Nenhuma dica como essa. Que Deus abençoe a vida de todos. Tchau!